Chegou a hora de trocar o seu monitor ou a sua Smart TV, aí você se depara com nomenclaturas como OLED, QLED, Neo QLED e NanoCell. Não tem coisa mais confusa do que isso, não é mesmo? Hoje eu vou explicar como funcionam cada uma dessas tecnologias para que você possa escolher melhor a sua nova TV ou seu novo monitor. Mas antes de entrarmos nesses Pixels, deixa aquele like aí para a gente, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que pintar aqui no Cabo TV. Bom, para você poder entender todas essas nomenclaturas e tecnologias diferentes, primeiro você precisa conhecer como que funciona um painel de vídeo. Afinal, todas as tecnologias que eu citei na introdução e queria falar no decorrer desse vídeo, literalmente são variações e aprimoramentos feitos no LED. LED significa para nós em português diodo emissor de luz, ou seja, um ponto que quando energizado emite uma iluminação. Sabe os semáforos que temos nos dias de hoje? São praticamente todos feitos usando essa tecnologia, só que ao invés de LEDs pequenos, como uma TV, esses pontos são grandes e de uma única cor. Nas telas tradicionais temos muitos pontos de LEDs pequenos, nas cores vermelho, verde e azul. Esse é o já conhecido padrão RGB, que com a mistura das cores primárias, formam imagens coloridas e iluminadas. Esses LEDs ficam em um painel que nós chamamos de backlight e a forma como é distribuído esses LEDs no painel pode melhorar a qualidade de imagem, deixando ela com mais contraste ou até mesmo com mais definição. Dentre os vários tipos de iluminação, o DLED ou Direct LED tem um diferencial em relação aos demais, pois ele possui vários pontos de LED em partes específicas do painel e eles podem acender ou apagar de forma independente. Com isso, a tecnologia entrega uma boa qualidade de imagem, pois é possível obter um nível de preto melhor, favorecendo o contraste. Quando o painel possui LEDs suficientes para acender e apagar em toda a tela, algumas empresas como a LG, chamam isso de Full Array Local Diamond. Mas esse nome complicado nada mais é do que uma matriz com mais LEDs, sendo possível uma variação maior de iluminação. As TVs que é LED funcionam de forma semelhante. Existe o backlight formado por pontos quânticos, que tem basicamente a mesma funcionalidade dos LEDs de uma TV LCD convencional, mas que conseguem apresentar cores mais vivas e intensas, além de um brilho mais alto. Essa tecnologia possui esse nome por causa do Quantum Dot, que não há tradução literal para a nossa língua seria pontos quânticos, que na verdade são LEDs bem pequenininhos. Eles são divididos em zonas de acionamento, parecidos com o local da M que falamos agora há pouco. Uma coisa muito legal desses pontos quânticos é que ele consegue exibir muito mais cores em relação ao LED tradicional, tendo cores aí muito mais intensas. A receita para a Samsung conseguir alta qualidade de imagem que exibe, além dela contar com a tecnologia Quantum Dot, ela também conta com painéis do tipo VA. O VA é uma sigla em inglês para Verticaly Ally, o que significa que os cristais líquidos são posicionados em um arranjo vertical, ao contrário das telas IPS horizontais. Como resultado, as telas conseguem exibir um preto bem escuro e conseguem manter uma boa fidelidade no contraste. O ponto negativo disso é que o ângulo de visão acaba sendo prejudicado. Ou seja, se você não estiver olhando totalmente de frente para a TV, você vai enxergar uma imagem distorcida, com muita ou pouca luz ou cores esquisitas. Aproveitando que estamos falando de telas, o IPS é o concorrente direto do VA, e apesar de não ter um contraste tão bom com um preto quase acinzentado, é excelente para quem tem uma sala grande e precisa de um largo campo de visão sem perder a percepção da qualidade da imagem. Diferente do VA, o IPS alinha os cristais líquidos de forma horizontal, por isso obtém resultados bem diferentes. Quem costuma utilizar a tecnologia IPS em suas TVs é LG, que rivaliza com a Samsung QLEDs com a sua linha NanoCell. Nessa tecnologia, assim como o Neo QLED, são usados pequenos pontos de LED para iluminar a tela e há também a iluminação por zonas para obtenção de melhor contraste. O Neo QLED da Samsung nada mais é do que o marketing que ela usou para divulgar as telas com tecnologia MiniLED, que apresenta como principal diferença o tamanho dos LEDs usados na tela, que são até 40% menores que os LEDs convencionais usados em TVs, como as QLEDs. Porém, não é só o tamanho dos LEDs que mudam nessa tecnologia, mas também a iluminação traseira. Os MiniLEDs são iluminados individualmente, o que faz toda a diferença, possibilitando o controle individual das cores e do brilho de cada MiniLED. Como vocês puderam ver, todas as tecnologias que nós mencionamos são aprimoramentos do LED e do cristal líquido que nós conhecemos há anos, mas a próxima tecnologia teve uma mudança absurda. O LED ou LED orgânico é chamado assim justamente porque ele funciona de maneira autônoma e se auto ilumina quando necessário. Diferente dos displays LEDs comuns, ele não possui iluminação por trás da tela, ele utiliza semicondutores orgânicos onde cada pixel terá sua iluminação própria. Essa tecnologia é o que nós temos de melhor atualmente em relação à qualidade de imagem, cores e contraste, sem contar que nós não temos aquele problema do ângulo de visão. Essa você pode olhar de qualquer ângulo que a imagem estará exatamente igual. E aqui no Brasil, nós vemos apenas a LG trazendo esse tipo de tecnologia, apesar de a gente já ter visto a TCL informar que irá trazer TVs OLED para o Brasil em breve. O QLED vence no brilho, já que por ter um painel de iluminação dedicado para isso, conseguem um brilho mais intenso, mas o contraste do OLED é imbatível por enquanto. Uma coisa interessante do OLED é que como ele precisa de menos camadas de construção para a tela, as TVs conseguem ser incrivelmente finas, principalmente em comparação com os painéis LEDs convencionais. E pode acreditar, ele consegue ser mais fino do que o seu celular. Por último, não menos importante, uma coisa que você precisa prestar bastante atenção na hora de adquirir a sua Smart TV é no processador dela. Sabe a Samsung Cristal UHD? Seu nome Cristal vem justamente do processador de imagens, que serve justamente para processar o HDR e outras tecnologias de melhoramento de imagem. Quando compramos uma TV 4K e você vai exibir um conteúdo em 1080p, ela tenta processar aquela imagem e aumentar de forma digital a resolução que está sendo exibido naquele conteúdo. Esse processo chamado de Upscale é um ponto de atenção na hora de escolher a sua TV, principalmente se você ainda consome conteúdos de TV a cabo ou de serviços como Amazon Prime Video que não tem filmes em 4K. Fique de olho também em possíveis tecnologias compatíveis com a TV, Dub Vision e Dolby Atmos para som e imagem, também em qual a versão do HDR e também qual o sistema de som que ela utiliza para você ter um cinemão em casa. E aí, tá pronto para tocar sua TV? Qual que você tem em casa? LED, QLED ou OLED? Deixa aqui nos comentários qual que você acha a melhor. Já aproveita para se inscrever no canal, deixa aquele like no vídeo e claro, compartilha com seu amigo aí também para ele conhecer um pouco sobre os painéis disponíveis nas TVs e monitores. Bom senhores, lembrando sempre do aplicativo do Kabum para você realizar suas compras com muito mais conforto, segurança e comodidade, tudo na palma da sua mão. Então, baixa aí o aplicativo e também aproveite para participar da promoção da Super Máquina. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e valeu. Até a próxima!